Mas ela é toda, toda Mas ela é toda Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui pra fazer os adferidos do mês Como esse mês teve o Natal, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que os outros Mas eu vou tentar aí seguir o mais rápido possível Então primeiro eu vou começar com o Circuito RJ Que eu comentei com vocês aí que eu fui E falei que ia mostrar as coisas que eu comprei e que eu ganhei lá Então vamos lá Primeiro da Ana Gift Design, nossa parceira Que deu aí a pulseirinha pro último sorteio de vocês Então eu ganhei esse colar Eu amo coruja Ele fica bem grande, você pode ajustar, né? Amei Eu comprei alguns presentinhos de Natal com ela também Mas já foram dados, então eu não posso mostrar Aí eu comprei um outro colar maravilhoso De coruja também, porque eu sou louca por coruja Olha que lindo, ele é com várias correntes Ele é mais curtinho Aí pra casa, como eu tô me mudando Eu comprei uns copinhos de short na Maria Lia Olha a bolsinha que linda São os copinhos de short cortados da garrafa mesmo Olha que bonito Eu adoro copo de short E aí eu comprei também uns arquinhos Que bonitinho E aí você pode aumentar ou diminuir Da loja Damiana Tinham vários modelos E aí eu falei que fiz minha unha lá Que tinha gostado bastante Aí ele me deu essa sacolinha Do Espaço Juliana Paz Que é o salão da Juliana Paz E aí eu ganhei vários esmaltes dentro da sacolinha Eu mostrei já o que eu tinha A cor lá que eu tinha feito com ele Que era sensual, se eu não me engano E aí ele me deu várias outras Esse que eu tô usando agora É esse aqui O Animada E aí veio outro Esse aqui eu adorei pra botar no pé Que eu gosto do meu pé Com uma cor bem neutra Quase sem ver Então esse aqui é bem bom pra isso É o brilhante E os outros eu ainda não testei Mas eu adorei esses esmaltes Gente, ele seca muito, 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 muito rápido Então é ótimo Porque sou eu que faço a minha própria unha E eu ainda não tenho toda essa habilidade aí Em fazer unha Então é muito bom Porque seca rápido E dura bastante Eu já tô quase há uma semana Com esse esmalte E tá aqui durando E normalmente minhas unhas se desfazem muito rápido Então adorei Gostei muito mesmo Recomendo Esse aqui também foi Eu ganhei da Kenya Eu perdi o nome dela Kenya Semijóias Também lá no Circuito RJ É um brinco pra usar aquele que sobe assim Eu também usei Eu usei no meu Natal Eu amei É lindo demais As joias dela são As semijóias delas são lindas Muito obrigada, Kenya Aí vamos lá Eu também recebi Da Maria Quer Comprar Umas bijus maravilhosas Elas já estão todas fora do envelopinho Veio numa caixinha toda bonitinha Com envelopinhos muito bonitinhos Aí ela me mandou Uma cartinha no coração Querida Bia Maria espera que você goste dos mimos Boas festas E aí eu simplesmente amei os mimos Não só gostei não Amei E aí vem um colarzinho Você que tá me seguindo No Instagram Você já viu eu usando Porque eu não me aguento É um colarzinho Olha que lindo Bem delicado Ele é curtinho Essas pulseirinhas roxas Lindas Antigamente tava super na hora Agora tá voltando de novo Adoro Veio mais uma Vieram cinco Adorei Uns brinquinhos pequenininhos Super básicos Olha que lindo Com a Torre Eiffel Amei E uns brincos super mega poderosos Adorei loucamente Que é nesse estilo Meio marroquino Nossa maravilhoso Amei Eu já falei Que eu já usei Então vocês Me seguem aí No Instagram Que vocês já vão ver Eu já fiz O vídeo do Whey Do produto Que eu uso no cabelo Eu tava usando Já também Que eu não me aguento Gente Vocês me mandam coisa E eu não me aguento Eu uso antes de gravar Porque eu sou assim Então vamos lá começar Com os presentes de Natal Eu ganhei da loja Mônica Botinê Um anelzinho Com uma clave de sol Amei Da loja Complemento Ganhei esses brincos Lindos Ganhei da Natal Um sabonete Em barra Vamos abrir Que eu ainda nem abri Aqueles sabonetinhos Da Natura Cheirosos Ganhei da loja Lucy in the Sky Aquele linda sacola Uma blusinha Básica Muito linda Rosa De jeito que eu adoro Da loja Bambu Ganhei esse colar Olha que lindo Ganhei da loja Da loja Miss Bijus Olha esse brinco Que maravilhoso Ganhei da Renner Esse shortinho Lindo Bem molinho Bem fresquinho Porque tá muito calor Aqui no Rio de Janeiro Então adorei E ganhei Um casaco Meu irmão mora na Austrália Então foi o que ele trouxe Um casaco dos Wallabies Wallabies é o time de rugby da Austrália O oficial E esse é um casaco oficial Apesar de eu ser totalmente All Blacks Que é o time da Nova Zelândia Oficial E eles são tipo Maiores rivais Tipo Brasil e Argentina É O meu irmão me trouxe Dos Wallabies E eu gostei mesmo assim É lindo Super quentinho Então se fizer frio Nesse inverno Vai ser ótimo Para usar E foi tudo isso Que eu ganhei Espero que vocês tenham gostado É Todos os links aí Do pessoal do Circuito RJ Da Maria Quer Comprar Vai ter tudo no blog Então entra lá Para você ficar sabendo De todos os links deles Tá Se inscreve no canal Curte aqui o vídeo Se você gostou Eu também estou nas redes sociais No Instagram E no Facebook Como Bianca Conturci E o blog é www.blogdicasdabia.com.br Tá bom Tchau gente Obrigada por assistir